Vamos aprender a fazer tabule hoje então, uma salada que bastante gente conhece, mas que eu percebo que muita gente erra na hora de executar ela. Uma coisa principal que vocês vão aprender é com respeito ao trigo, como umedecer esse trigo. Vamos ver os ingredientes aqui ó. Então nós temos aqui bastante salsinha, tomate, cebola e o trigo já umedecido. Vocês vão perceber que eu não tiro talo da salsinha, por que não? Por que o sabor tá todo aqui gente, não precisa tirar, tá bom? Você tira só o mais grosso e o resto você deixa aqui. Corta ao meio e agora a gente vai picar bem essa salsinha, bem pequenininha. Pra juntar tudo, todos eles aqui ó. Agora a gente vai picar o tomate, tá bom? Eu costumo fazer assim ó, pra facilitar a minha vida ó. Eu fatio ele aqui, quanto menorzinho você cortar melhor. É que eu sou meio rústica mesmo e eu não me preocupo muito com isso. Então faça como você gostar, tá bom? Outra coisa que é do seu gosto também, é se você gosta do tomate mais maduro. Se você gosta dele mais verdinho, também fica a seu critério, certo? Pra gente ter uma cebola bem picadinha, o certo é você cortar ela na altura. A gente pode se guiar por esses risquinhos da cebola que ela já vai ficar bem fininha. Segredo pra cortar a cebola e não chorar? Não tem segredo, chora mesmo. Só que se você for rápido, você vai chorar menos. Esse aqui é o pulo do gato do tabule, o jeito de molhar o trigo. Vocês já viram gente falando que molha o trigo com água quente? Errado totalmente. Por quê? Com água quente você vai cozinhar esse trigo. Não é isso que a gente quer, a gente só quer ele úmido, né? Umedecido. Porque na hora que você for comer a salada, você quer ele crocantezinho um pouquinho ainda. Então como é que a gente faz? A quantidade de trigo que você quer, água em temperatura ambiente. Só cobrir esse trigo. Não é pra ele ficar nadando no trigo, não. Daqui meia horinha, ele vai estar como tá isso aqui. Próxima etapa, então, o que a gente vai fazer? Simplesmente misturar. O verde, ele tem que prevalecer no tabule, tá bom? Tabule a gente tempera com bastante limão. Bastante limão. Azeite. O sal é bom você colocar só no momento de servir. E vou passar esse tabule agora pro nosso prato. Prato contrastante, como esse aqui, ó. Fica bonito. Tchan, 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 tchan. Vamos experimentar, então. Delicioso, fácil, vocês vão amar. Fechou? Fechou. Tu quer trazer um final, de repente? Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça do canal, não esqueça de dar o joinha. Quer que eu fale? Não, não, não esqueça do canal. Não esqueça do canal, 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 não esqueça do canal.